Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente Vai ser mais um vídeo mais presencial do que com imagens E o que eu queria dizer para vocês é que existem vários seguidores aqui do canal Que são jovens, que são adolescentes Estão, vamos dizer assim, vislumbrando, descobrindo o mundo científico agora Então, eu percebo nas perguntas que eles fazem nos chats Até que não são mal intencionados, não Eles querem aprender, mas eles precisam de alguns conceitos Eles precisam ter algumas ideias na cabeça que eles não têm ainda Eu não estou com isso, com esse vídeo, querendo fazer a cabeça de ninguém Eu não quero ir contra a crença de ninguém Muito pelo contrário, o que eu apenas quero fazer é mostrar para vocês como eu penso E fica a minha sugestão para vocês, para os novos Que estão começando agora no mundo da ciência A uma forma de pensar Ou uma forma de questionar Em primeiro lugar Bom, vem comigo Em primeiro lugar Eu queria dizer para vocês que a ciência trabalha na fronteira do desconhecido Se não, por que fazer ciência? Certo? Se a gente já sabe a explicação para algum fenômeno Para alguma coisa que acontece na natureza Então, para que fazer ciência? Correto? Então, a ciência Pensem bem Ela trabalha na fronteira do desconhecido Dentro daquilo que você não sabe o porquê que acontece A coisa acontece Você vê a coisa acontecer Mas por que aquilo acontece? Ou você não vê a coisa acontecer Mas sabe que aquilo está lá Como é o caso da matéria escura Da energia escura A gente sabe que está lá Mas a gente não consegue ainda ver Por que? Como o buraco negro Que o Einstein calculou Previu E a gente só conseguiu ver Agora, depois que criaram aquela imagem Do buraco negro Certo? Recentemente Então, gente A ciência Trabalha na fronteira Do desconhecido E aqui eu vou citar Neil deGrasse Tyson Vocês imaginem O conhecimento Como sendo uma ilha Tá? Então a gente Chega na borda dessa ilha Tem o mar, né? Tem o oceano E a gente não sabe o que tem Depois Dessa ilha A gente não sabe O que vai encontrar por lá A cada vez que você descobre Ah, aqui tem um peixe Então você descobriu Que ali tem um peixe Você avançou um pouquinho No limite Do teu conhecimento Aquela ilha O perímetro Da ilha É o limite Do teu conhecimento Quando você avança um pouquinho Você aumenta O limite Do teu conhecimento Mas presta atenção Ao mesmo tempo O limite Da ignorância Do que está lá de fora Aumentou também Então Quanto mais você conhece Quanto mais você aprende Mais perguntas surgem Agora O que é pior? Tem uma coisa Que ainda é Um pouquinho mais complicada Aí Tá bom? Eu vou tentar fazer De uma forma Que vocês entendam Qual é a pergunta A ser feita Se nós tivermos A pergunta Correta Se nós soubermos O que é que nós Precisamos saber Poxa Fantástico Aí a gente pode Começar a pensar Formular ideias Depois que viram hipóteses Depois que viram teorias E tal Mas até lá A gente Como é Até pouco tempo Até recentemente Ninguém sabia nem Que existia Essa tal de matéria escura Então não era Não se perguntava O que é matéria escura Não se perguntava isso E é preciso Que vocês entendam uma coisa Quando se fala em ciência A gente não fala em crença Tá? Eu não quero ir contra A crença de ninguém Tá ok? Isso é muito importante Que eu diga aqui Apenas eu digo Que quando se fala Cientificamente A gente não diz Eu acredito que Eu acho que Não É o que costuma Se chamar de Humildade científica Né? Então quando alguém Pergunta E você Não tem resposta Porque não tem evidências Nem que sim Nem que não A resposta mais honesta É eu não sei Certo? Então eu tenho visto Nos chats Né? Como eu falei Os adolescentes As pessoas Que estão entrando Ou mesmo pessoas Já adultas Né? Que estão entrando Conhecendo a ciência Agora Perguntando Sobre uma coisa Ou outra E as pessoas Dizendo Ah eu acredito Ah eu acho Não é assim Gente Tá? Não é assim Eu não quero ir contra A crença de ninguém Não quero mesmo Fazer a cabeça de ninguém Mas é a minha maneira De pensar Se você não tem a resposta Se a ciência Não tem a resposta Você diz assim Olha eu não sei Eu não tenho evidências Eu posso pesquisar Talvez alguém Talvez já existe Uma hipótese Eu não tenha visto ainda Eu não tenha lido Eu não li sobre esse assunto Não é minha praia Não é Por exemplo Perguntar alguma coisa Sobre arqueologia Talvez eu não saiba responder Porque não é minha praia Não foi o que eu estudei Eu conheço navegação Conheço mitologia grega Mitologia egípcia Conheço Astronomia amadora Conheço um pouco De astrofísica Conheço um pouco De física Estou fazendo Os cursos online De astronomia Astrofísica E física Além do curso De libras também Então Fora dessas áreas Eu conheço muito pouco Dentro da ciência Então se alguém Perguntar alguma coisa Fora da minha área Eu não vou dizer Eu acho Eu acredito Não Pra mim não existe Essa coisa de Eu acredito O que existe é Há evidências Que provem Que isso Pode ser Pode acontecer Ou não Se há evidências Que aconteça É fato Se não há evidências Não é fato É o caso da evolução Tá A evolução é fato Quer você acredite nela Ou não A evolução Aconteceu Acontece Tá ok Está acontecendo Sempre acontece Assim como a terra É redonda O fato da terra Ser redonda É crença Não Independente Do que você acredite Ou do que você acha A terra é esférica É redonda Não é um geóide Como dizem Mas são essas Esse tipo de coisa Que vocês precisam Ter em mente Sempre quando alguém Perguntar alguma coisa A vocês Se vocês não souberem A resposta Sejam humildes Dentro Cientificamente Eu não sei Vou pesquisar Sobre o assunto Se nenhum A ciência trabalha Na fronteira Naquela Na ilha Como eu falei Na ilha Na fronteira Do conhecimento Quanto maior Quanto mais você Aumenta a fronteira Do conhecimento Mais você Aumenta a fronteira Do desconhecido Você tem que descobrir Qual é a pergunta Certa a ser feita E quando vocês Forem olhar um vídeo Que tem milhares De seguidores Não se impressionem Com o número De seguidores do vídeo Não Pode ser o canal gigante Mas vão ver As fontes Do que ele fala Procurem as fontes É chato É chato confirmar a fonte Clicar em link Por link Muitas vezes está em inglês Se vocês não falam inglês Podem não falar inglês Se falarem melhor ainda Mas procurem ver Se o cara coloca fontes Porque tem gente Que afirma coisas Existem teorias Conspiratórias Que nem fontes citam E usam falácias Uma das falácias Que eles usam muito É aquela coisa Da mudança Do moving target Mudança do alvo Moving target É um exemplo Assim quando você Me pergunta uma coisa Me pergunta sobre bananas E eu te respondo Com tomate Isso é uma coisa É o moving target É quando a pessoa Não tem argumentos Contra o que você está falando Não tem argumentos Para te responder E ela muda a pergunta Ela foge do assunto Ela cria uma polêmica Diferente Ou cria uma treta De tal forma Que aquela primeira pergunta Vai para o espaço Fica esquecida E você passa batido Tá bom? Isso é um tipo de De coisa que eles fazem Outro tipo de coisa Que os conspiracionistas fazem É o non sequitur É aquela coisa De você falar Várias frases Que soam corretas Mas que quando juntas Formam uma grande mentira Tá? Então tem Negacionismo Negacionismo É quando a pessoa Não aceita Nenhuma evidência Que você mostre Não aceita aquilo Aí passa a ser fanatismo Tá? A crença Como a pessoa É religiosa Como temos o nosso amigo Frei Eric Que tem um canal fantástico Ele é um religioso Ele é um Frei Mas ele tem A parte científica Ele consegue Combinar a ciência Com a fé dele Com a fé religiosa dele Tudo bem Nada contra Ele tem um direito Ele é um excelente É um excelente exemplo De que a fé E a ciência Podem conviver Apenas Você tem que Quando falar em ciência Tem que saber Usar o método científico Newton Era cristão Einstein Era cristão E muitos outros Jordão Bruno Foi queimado na fogueira Já cansei de falar isso aqui Ele era cristão Mas era científico Ele usava o método científico Tá? Ou Na época Talvez não fosse Não fosse chamado De método científico Mas ele pensava cientificamente Então gente É tudo isso que eu peço a vocês Cuidado com as falácias Não se impressionem Com o número de inscritos do canal Procurem as fontes De quem falam Até as minhas Procurem as minhas fontes Esse vídeo aqui Não vai ter fonte não Porque eu estou falando por mim Eu estou falando da minha cabeça A fonte sou eu mesmo Eu próprio Tá? Então é esse o meu pensamento E é isso que eu queria ensinar Pra vocês Sempre que alguém perguntar Alguma coisa a vocês Tipo assim Você acredita nisso Ou você acredita naquilo Não é questão de acreditar É questão de ter evidências Tá bom? Então era isso E esse recado Que eu queria deixar Eu espero que vocês tenham entendido Desculpem a minha voz Eu estou gripado Eu estou com uma Dores no corpo Eu estou recuperando ainda Da gripe, né? E vamos Deixando o like Por favor Inscreva-se no canal Ok? Divulguem o vídeo Compartilhem Um abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E 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 aí